Logística é um movimento muito forte no mercado hoje. O profissional de logística tem que estar muito antenado com as mudanças que têm acontecido no mercado. Ele deixa de ser um profissional que está muito ligado àquele processo de carregar e armazenar mercadoria com o processo de atender o cliente com excelência. Então, no nosso curso de logística, ele vem entender esse processo de mudança, agregar a questão tecnológica e esse processo de excelência de atendimento ao cliente. Além das habilidades técnicas, que é justamente esse processo de entender o processo de estoque, o processo de armazenagem, entender essa rastreabilidade de mercadoria, entender como a tecnologia vai ajudar nesse processo de eficiência com o cliente, ele também vai entender uma parte de gestão de pessoas, de gestão de talentos, de conhecer esse processo da cadeia de logística como um todo. O mercado mudou, efetivamente mudou. Então, a rapidez da tomada de decisão, cada vez trabalhar com problemas mais complexos, isso vem a... são os grandes desafios hoje do profissional de logística. E nós estamos preparando esse profissional, esse estudante, para lidar justamente com isso. Ao cursar a pós-graduação da UNA, o profissional vai se habilitar e capacitar para a sua inserção no mercado profissional. Tchau. Tchau. Tchau.